O vídeo de hoje é direcionado para você que tem uma empresa dentro do Simples Nacional. A gente vai ver quais documentos que você, empresário, tem que enviar mensalmente ao seu contador. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui passando no vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos falar então sobre esse assunto aí que é muito importante para quem tem uma empresa e está dentro do Simples Nacional. Ter uma empresa no Brasil pode ser um desafio, isso aí todo mundo sabe, né? Além de possuir uma das maiores cargas tributárias, o empresário precisa ainda lidar com muitas e muitas burocracias. Mais do que apenas pagar impostos, as empresas têm o dever de cumprir uma série de obrigações legais e assim, o não cumprimento dessas obrigações legais pode gerar bastante dor de cabeça, como multas. Inclusive, podem ser autuadas aí por irregularidades fiscais. Com as empresas do Simples Nacional não poderia ser diferente, né? Mesmo com a facilidade característica desse regime aí, o recolhimento de impostos unificados, as empresas não são dispensadas de cumprir com as suas obrigações legais. Por isso, eu resolvi listar os documentos necessários a serem entregues mensalmente ao seu contador, para que assim, ele possa cumprir com as suas obrigações mensais e você, empresário, ficar bem mais tranquilo aí. Bom, vamos ver aí como que faz para calcular os impostos do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Para isso aí, você vai precisar enviar as notas fiscais do mês e para as empresas de serviço, você tem que informar se houver retenções na sua nota fiscal para calcular os encargos e folhas de pagamento. Bom, no caso de calcular os encargos de folha de pagamento, você tem que fazer o envio de informações sobre comissão, horas extras, faltas, atestados médicos e adiantamentos. Também é importante enviar todas as rescisões e alterações de salário ou cargo dos funcionários no mês. E também tem que enviar para o computador ou para o escritório de contabilidade se houve retirada de pró-labore. Isso aí é muito importante e é preciso informar. E para a confecção do balanço patrimonial, você tem que enviar as notas e cupons fiscais de despesas operacionais, cópias dos comprovantes de pagamento dos impostos e encargos, tem que enviar também para o seu contador os extratos bancários de aplicações financeira e cartão de crédito, tem que enviar também o controle de caixa da empresa e um relatório com informações dos fornecedores a pagar e clientes a receber, contratos e cópias de pagamento de empréstimo, financiamentos e até leasing caso houver. Bom pessoal, então é isso aí, um vídeo bem curtinho aí, basicamente é isso que uma empresa do Simples Nacional tem que enviar ao seu contador. Claro que essa necessidade varia muito de empresa para empresa, algumas precisam enviar coisas a mais, outras alguma coisa a menos, mas basicamente é isso aí. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, no final deste vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, o canal Leo Utiha, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, curiosidades, vlogs e muito mais, é lá no canal Leo Utiha. Do canto direito eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior é o link para você poder inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV, para aprender mais sobre contabilidade, educação financeira, empreendedorismo e tudo sobre finanças de uma maneira muito mais fácil e divertida. Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima, sucesso, que Deus abençoe, pois se não somos ninguém, fui! e se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificante.